Você sabe o que a gente vive nesses 30 anos? Se o Hamilton pudesse dizer alguma coisa que aconteceu todo ano nos últimos 30 anos, ele poderia resumir a uma palavra. Além de sucesso, alegria, realização, teve alguém que acompanhou o Hamilton todo santo ano. Se eu tiver errado, Ademio, você me corrija. Estou falando de uma palavrinha. Crise. Hoje a gente comemora, hoje a gente faz festa. 30 anos, sensacional. Quantas crises nós vencemos nesses 30 anos? Quantas crises nós superamos nesses 30 anos? Quanto de trabalho teve de todos aqueles que estão e que já estiveram aqui para superar as crises que aconteceram? Todas elas fizeram e forjaram a empresa que nós experimentamos hoje. O que é a ofração hoje? Resultado de muito suor, muito trabalho, mas muito trabalho e muito suor que veio de onde? Da superação das crises que nós enfrentamos. Cada uma delas, cada ferida deixou uma marca. E deixou mais forte, e deixou mais forte, e deixou mais forte, para que hoje a gente chegasse onde a gente está. E olhasse para o futuro com toda a esperança de tudo aquilo que está por vir. Tudo aquilo que pode acontecer. E deixou-me Bluetooth. E deixou-se assim. Obrigado.